Não, não posso acreditar que você vai partir Não, não posso acreditar que você vai me deixar Em pensamento estarei sempre, sempre junto de ti Quer estar na sua sombra, na sua sombra Mesmo estando com outro, eu estarei sempre contigo Dentro do seu coração, em forma de castigo Não, não posso acreditar que você vai partir Não, não posso acreditar que você vai me deixar Em pensamento estarei sempre, sempre junto de ti Quer estar na sua sombra, na sua sombra Por onde estiver Mesmo estando com outro, eu estarei sempre contigo Dentro do seu coração, em forma de castigo Oh, oh, oh